Vamos agora com o Rude Vieira, né? O Rude que é o apresentador do TVC Agora também, faz parte aqui da nossa equipe. O Rude tem informações pra gente agora a respeito do FIES, Rude. Bom dia! Oi, Ana, tudo bem? Bom dia pra você. Uma excelente manhã pra todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Bom, eu venho agora pra conversar com os estudantes, ou pelo menos pra quem não é mais um estudante regular, mas que pretende ingressar no ensino superior fazendo uso do programa federal FIES, que é o financiamento estudantil. Atenção, viu? Porque as inscrições já estão aí. Pra falar bem francamente, direto e de forma bem direta mesmo, eu preparei um material super curto, mas bem objetivo, pra quem tá em casa acompanhando o RCN Notícias e entender como que vai ser o cronograma já a partir de hoje. Veja só. O prazo é curto, hein? Por isso é preciso se apressar. Então se liga que tem início hoje as inscrições para o FIES do segundo semestre de 2021, e irão apenas até o dia 30 de julho. E se você fez a prova do Enem a partir de 2010 e teve média mínima de 450 pontos, legal! Você pode solicitar uma bolsa pelo Fundo de Financiamento Estudantil. Faz assim. Acesse o site do programa portalfies.mec.gov.br e siga o passo a passo. O resultado para os pré-selecionados será divulgado no dia 3 de agosto. De 4 a 6 de agosto, fique atento, será o prazo para complementação dos pré-selecionados. E de 4 de agosto até o dia 31 do mesmo mês, será divulgada a lista de espera daqueles que não foram selecionados na chamada regular, mas que ainda poderão concorrer a outras bolsas. Ah, então eu vou aproveitar aqui, viu, Ana, antes de entregar para você, conversar com o pessoal aí, com os estudantes, os candidatos que pretendem fazer a sua inscrição. Muita calma, leia com atenção, siga o passo a passo, né? Faça com calma, mas respeite o prazo, viu? Porque se perder o prazo, ih, aí não tem jeito. Só no ano que vem. A gente sabe que muita gente, né, do Brasil inteiro, faz o Enem justamente esperando já para fazer a inscrição do FIES. Então, muita calma nessa hora, faz com calma, mas respeita o prazo, porque se não se perder, aí já era. Só no ano que vem. A gente sabe também que como tem estudantes do Brasil inteiro que querem esse financiamento, que não tem juros, que facilita a vida de muita gente na ingressão ao acesso também ao ensino superior, a cada ano que passa, as bolsas também vão ficando mais concorridas. Então, é bom fazer o quanto antes, não deixar para o ano que vem, não, né? Eu encerro por aqui a minha participação, mas deixo aqui um recado, porque logo mais 11 horas, você já sabe, né, Ana? Tem o TVC Agora, então convido você e todo o seu público aqui do R7 Notícias para acompanhar a gente a partir das 11 horas aqui na TVC com o TVC Agora. Um abraço, até mais.